A todos os amigos que acompanham, Rodriguinho, Alô Marê, Dalvinha, Cidinha, Lucia, Marilsa, Alô Lidomar, Serra Rodriguinho, Alô meu Capitão Guto, Sandro, Maria, vamos tomar aquela cervejinha rapaz, Serra Rodriguinho, Vivo, Vivo Pois a linda, bonita, o Samara Quem sabe canta comigo disso? Tá lindo demais, esse TVT maravilhoso aqui com vocês E fazer amor, fazer amor, fazer amor Pois a linda, formosa, o Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita, charmosa, gatinha, dengosa A Samara traz, ela não quer mais Samara traz Um beijo ardente, olhar de serpente A Samara traz, ela não quer mais Samara traz Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você traz? Por que você traz? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você traz? Por que você traz? Falta mais uma cerveja aqui, primo Cerrou, amiguinho Tu não viva aqui na casa do Norte, Santa Mena Podreguinho, pressão Suicado, tá pisada